Olá, eu sou Josi Silva e ao lado de Jéssica Nascimento estamos começando mais um Tetas e Tretas, um programa que fala sobre a vivência das mulheres e hoje com uma ginga bem diferente. Isso Josi, hoje vai ter muita ginga no nosso programa porque vamos falar sobre a participação feminina na capoeira, até porque hoje em dia é quase impossível assistir a uma roda de capoeira em qualquer lugar do mundo sem a presença feminina, mas nem sempre foi assim. Exato Jéssica, a capoeira ela surgiu no Brasil no século XVI, criada pelo povo escravizado era praticada pelos homens como resposta à violência que sofreram nos tempos coloniais e imperiais no Brasil. A partir de golpes e movimentos corporais ágeis, a luta permitia que eles se defendessem das brutais perseguições dos capitães do mato, cuja atribuição era capturar quem havia fugido. Para não levantarem suspeitas, os capoeiristas adaptaram os movimentos e adicionaram elementos de dança e de música, camuflando a arte marcial. Mas mesmo após a abolição da escravatura em 1888, a capoeira permaneceu sem a participação feminina. Os homens lutavam nas ruas enquanto as mulheres permaneciam cuidando das crianças e sendo donas de casa. Poucas nessa época praticavam a capoeira. A atividade foi proibida e era considerada criminosa no mundo todo entre 1980 e 1937. No Brasil, o mestre Bimba, nascido homem livre em 1899, filho de capoeirista, convenceu o então presidente Getúlio Vargas de que a capoeira era uma herança nacional e merecia ser preservada. Isso, Jéssica Vargas, ele percebeu a capoeira como identidade nacional e a legalizou na década de 1930, podendo ser praticada somente em uma academia. Foi quando surgiu a primeira academia formal de capoeira em Salvador, na Bahia, ensinando a capoeira a pobres e ricos e também às mulheres que poderiam retornar ao jogo. Isso, Josi! E a partir daí, a participação feminina na capoeira só aumentou e hoje em dia temos grandes mestras na atividade. No nosso quadro Grandes Mulheres, vamos apresentar a história de Tisa Coelho, conhecida como Mestra Tisa. Ela é um dos principais nomes da capoeira angola no país. Tisa Coelho, nascida no Rio de Janeiro, tem uma longa história de envolvimento com a cultura afro-brasileira. Participa de rodas de choro e samba desde a infância. Seus estudos e prática de capoeira começaram em 1981. Tisa desempenhou um papel significativo na inserção da capoeira nas escolas públicas e particulares cariocas construtivistas. Durante os anos 1980, participou de reuniões sobre capoeira no Ministério da Educação e Cultura e viajou para eventos de capoeira em outros estados do Brasil. Nos anos 90, enquanto morava em Paris e Amsterdã, realizou apresentações em turnês com grupos de música e cultura brasileira, tornando-se uma das primeiras mulheres capoeiristas a ensinar e se apresentar na Europa, incluindo eventos na Alemanha, Finlândia, Itália, Bélgica e Eslováquia. Além disso, lecionou capoeira em Universidades de Boston e Ohio, nos Estados Unidos. Em 2004, fundou o Centro de Capoeira Angola Ouro Verde e leciona na área rural e no povoado Serra Grande, na Bahia, onde recebeu prêmios pelo seu trabalho na promoção da cultura afro-brasileira. Hoje, realiza palestras em universidades e escolas e ministra aulas e cursos em diversos locais no Brasil e no exterior. Inspiradora, a história da Mestra Tisa. E então, chegou a hora de abrir a roda e apresentar nossas entrevistadas. Isso, Josi. Convidamos a professora de capoeira, Marcela Silva, natural de Boa Vista. Ela é casada com o Mestre de Capoeira Papel, tem três filhos, Luane, Anne e Lucas, a Cadela Pandora e o casal de gatos Caçador e Franginha. Há cinco anos, criou o projeto social chamado IECA Mujerê, onde dá aulas gratuitas para crianças e jovens. Vamos conhecer o seu perfil profissional. Marcela Silva começou a jogar capoeira em 2004. Com dedicação aos treinos, logo tornou-se professora dessa expressão cultural, que mistura artes marciais, dança, música e ginga. Há cinco anos, Marcela fundou o projeto social IECA Mujerê, organizado e realizado pelo grupo de capoeira Irmandade Negra. O projeto oportuniza de forma gratuita aulas de capoeira a crianças, jovens e adultos. O IECA Mujerê contribui para tirar das ruas crianças e adolescentes e até mesmo adultos em situação de vulnerabilidade social. Atende a vários bairros da cidade e em outros municípios, como a Majari e municípios do sul de Roraima. No total, mais de 100 crianças são beneficiadas. Marcela Silva é vice-presidente de Patrimônio e Finança da Federação Roraimense de Capoeira. Também é pedagoga, pós-graduada na área de Educação e especialista em Educação Especial. Obrigada, Marcela, que também é conhecida como professora Algodão, por aceitar o convite do Tetas e Tretas. Eu é que agradeço o convite, me sinto honrada de estar aqui participando do programa e estar falando um pouco mais do projeto que, não só eu, mas o grupo se desenvolve no Monte das Oliveiras com a criançada de lá. Obrigada. E também entra nessa roda de conversa mais uma Marcela. Professora de História, Marcela Albani, é natural do Rio de Janeiro. Pratica capoeira desde que começou a trabalhar como docente no curso de História da Universidade Federal de Roraima, isso em fevereiro de 2022, por meio do projeto de extensão de promoção da capoeira e cultura popular. Nas horas vagas, gosta de pedalar e buscar a natureza. Vamos conhecê-la um pouco mais. Carioca Marcela Albani é graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez mestrada em Educação e doutorada em História. Atualmente faz estágio pós-doutoral em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Ensino e de História da Universidade Federal de Roraima. Membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de História e colaboradora da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Especialista em Tecnologias em Informação Aplicadas à Educação, Marcela é membro do Laboratório de Ensino de História e Educação e do Grupo de Pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico no Mundo Contemporâneo. Pesquisa sobre Ensino de História, História Digital e Humanidades Digitais. É autora dos livros Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula e Ensino de História e Historiografia Escolar Digital. E muito obrigada, Marcela. É um prazer tê-la aqui no programa Tetas e Tretas. Eu que agradeço pela oportunidade e pela troca que vamos ter aqui. Com certeza. Muito obrigada. Então, assim, a gente tem que aproveitar, né, que você é historiadora e falar um pouco sobre esse contexto histórico, como surgiu a capoeira aqui no Brasil. Então, gente, a capoeira, ela teve uma história de proibição durante muito tempo porque a gente não marca uma data exata, mas até ali, fins do 19, mais ou menos. E a história dela, o processo histórico que envolve a capoeira no Brasil esteve ligada também, não só à proibição, mas tida também como crime. Então, é muito interessante, quando a gente pensa o diálogo entre passado e presente, de ver algumas rupturas, algumas transformações e algumas permanências também, que é um pouco do que a gente vai trocar nessa grande roda de hoje. Então, é isso que a gente queria trazer, né, Marcela? Essa chamar atenção para esse ponto da proibição, da prática tida como criminosa e qual é o olhar que a gente tem hoje no presente, sobretudo considerando a participação feminina. Excelente, obrigada por esse contexto histórico, Marcela. E aí eu pergunto aqui para a outra Marcela. Explica para a gente o que é a capoeira e quais os fundamentos dela. A capoeira, ela é muito relativa, vamos dizer assim. Tem pessoas que levam a capoeira como estilo de vida, ou às vezes tem pessoas que levam ela somente como hobby, entendeu? Para mim, a capoeira é o segmento da minha família, porque foi lá onde eu constitui a minha família, onde eu tenho vários amigos, desenvolvo o projeto com as crianças. E, para mim, a capoeira é isso, é o segmento da minha vida. É uma extensão familiar. É a minha extensão familiar. Maravilha. Que resposta bonita, também poética. Marcela, a capoeira surgiu com os negros, com a escravidão aqui no Brasil, mas a mulher não participava tão ativamente nas rodas naquela época. Como era a participação feminina antigamente, quando surgiu a capoeira? Assim como a gente estava conversando um pouquinho anteriormente, a gente tem aí essa proibição até fins do 19, e a gente tem no Brasil a década de 30, para quem acompanha, para quem lembra lá das aulas de história, na época da escola, com o governo de Getúlio Vargas, em que a gente vai ter a transformação da capoeira em esporte. A partir desse momento, a gente passa a ter a inserção de mais mulheres praticando o esporte, tido como esporte à época. Mas a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender essa história afro-brasileira, ou seja, essa relação Brasil e África, em que a capoeira era tida e ainda hoje é considerada como uma prática cultural de resistência. Então, muitos preconceitos foram sendo construídos e sedimentados, e hoje a gente tem a oportunidade, como professora de história que sou, de trazer essa abordagem para dentro de sala de aula, para justamente defender esse outro olhar, a capoeira como resistência, como transformação social, como extensão da nossa própria família, no sentido amplo do termo, como a minha xará colocou. Exato. Marcela Silva, e hoje em dia, como é a participação das mulheres, das meninas na capoeira? É, podemos dizer assim que capoeira realmente é resistência. E até mesmo na questão feminina, porque aqui no Estado ainda não tem mestres mulheres de capoeira. Nós temos, eu acredito que 15 mestres, mas nenhuma ainda é mulher. Ainda não é mulher. Mas nós temos formada uma contramestre, a contramestre Naira, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, eu tive a oportunidade de treinar até mesmo com ela. Mas eu acredito que, conforme vai passar o tempo, a gente, com a luta diária, a gente vai quebrar todos esses paradigmas, porque realmente, quando se fala em mulher, é muito difícil. A mulher tem o seu dia a dia, ela tem a família, ela tem os filhos, ela tem o trabalho, e às vezes ela vai deixando um pouco de lado. E isso faz com que ela pare um pouco do que ela está praticando para dar assistência à sua família, ao seu trabalho. E eu acredito que, quando você não tem esse apoio, você vai deixando um pouco de lado. E eu acredito que, para o homem, eu acredito que deve ser mais fácil do que para a mulher. A mulher tem aquela coisa de cuidado, o homem não, o homem já segue o esporte, já vai seguindo o esporte. E, tendo o apoio da mulher, e se a mulher não tem o apoio do homem, ela vai parando no meio do caminho. Eu acredito que, conforme vai passando o tempo, esses paradigmas vão quebrando, vão se rompendo, e a mulher vai assumindo o seu posto. Marcela, eu fiquei curiosa, como se dá a graduação na capoeira? Bom, a graduação se dá conforme o seu trabalho, com o tempo. Eu, por exemplo, comecei em 2004. Sou professora formada e, quem sabe, um dia vai chegar a ser contramestre, um dia futuro mestre. Mas acredito, sim, que o meu objetivo maior é estar desenvolvendo realmente a capoeira com as crianças, com a sociedade em si. Muito interessante. Esse é o programa Tetas e Tretas. A gente vai a um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre capoeira, sobre essa roda que envolve tanta gente que é tão grande. 95,9. A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Voltamos com o programa Tetas e Tretas, com transmissão simultânea pela rádio 95,9 FM e pelo canal 2.1 TV Universitária. Um programa que fala sobre as vivências das mulheres. E hoje, nosso programa aqui recebe as convidadas Marcela Silva, professora de capoeira, e Marcela Albani, historiadora. E a nossa conversa de hoje é sobre mulher e capoeira. O ritmo lento do berimbau dita um jogo que ainda é marcado pela desigualdade de gênero. No Brasil, estima-se que 35% dos praticantes de capoeira são mulheres. Mas o número daquelas que chegam à condição de mestras ainda é muito reduzido quando se considera a capoeira angola, que é o tipo mais tradicional. Mesmo presentes nas rodas, nós mulheres ainda enfrentamos preconceito e outros tipos de violação. E no Tetas e Tretas, a gente também conta com a participação de pessoas que enviam perguntas para as nossas entrevistadas. E quem enviou a pergunta dessa vez foi Pietra Cícera. Ela que participa do projeto de capoeira Toca do Tatu. Vamos ouvir. Oi, eu sou a Pietra Cícera. Eu faço parte do projeto Toca do Tatu, que é um projeto de capoeira. E como a gente sabe, a capoeira é muito ligada à escravidão no Brasil. Eu gostaria de saber, hoje em dia, como ela poderia ser a favor da liberdade e da igualdade de gênero? Obrigada, Pietra. Excelente a sua pergunta, viu? E Marcele Albano, o que você pode responder para a Pietra? Então, Pietra, com certeza, dentro da sala de aula, a gente precisa falar sobre esse tema sensível, que é o processo de escravidão no Brasil. Essa é uma memória de dor, mas é também uma memória de muita resistência, de criatividade, de ginga, de saber lidar com situações que foram extremamente perversas e que, ainda hoje, deixam as suas marcas na história do nosso país. Eu gostaria de mencionar, como carioca que sou, a região da Pequena África, que fica localizada no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E quem tiver a oportunidade, um dia, de visitar a região da Pequena África, talvez sinta isso que a gente está aqui conversando. Capoeira é emoção, capoeira é resistência, capoeira é ginga e criatividade. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa falar sobre esse processo, como eu expliquei anteriormente, é um processo de dor, mas também de transformação. Então, a liberdade, tão almejada que a gente está conversando aqui, ela vem por meio da mudança de mentalidade. A gente entender, e aí a gente também pode mencionar aqui para vocês que estão nos ouvindo, a Lei 10.639, do ano de 2003, e a Lei 11.645, do ano de 2008, que são legislações que trazem a obrigatoriedade do estudo da história africana, afro-brasileira e indígena para as nossas escolas. E isso não é apenas função do professor de história, é de todas as áreas de conhecimento. Então, hoje, a gente precisa falar sobre isso, acessar essas histórias que estão muito mal resolvidas na nossa trajetória como país, para poder transformar efetivamente em luta em prol, trabalhar em prol da liberdade. Muito necessário, né? Essa atualização do currículo, como a gente falou, para essa questão da educação. A gente precisa falar desses assuntos. Não é, Jéssica? É verdade, Josi. Marcela, quer complementar com alguma coisa sobre a pergunta da Pietra, a capoeira sendo utilizada a favor da igualdade de gênero? Sim, eu acredito que a capoeira vem trazendo isso. Ela vem trazendo que você pode estar em qualquer lugar, em qualquer localidade, que você será respeitado, será respeitada independente de sua situação. A capoeira traz essa liberdade, ela traz essa resistência. Quando se fala em capoeira, é muito mais a questão de resistência, porque não é fácil você chegar em um determinado patamar, vamos dizer assim, sem você lutar, sem você resistir. E a capoeira é isso. E, quando você fala em capoeira, você fala na história do Brasil, porque a história do nosso Brasil se inicia também com a história dos negros escravizados. E que foram eles que trouxeram a capoeira para o nosso Brasil. E é isso. Lembrando que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Esse é um dado bem importante. Inclusive, o Brasil foi o país que teve o período mais longo de escravidão, infelizmente. E a gente tem mais uma participação agora. A pergunta foi enviada pela jornalista e capoeirista Janaína Souza. Vamos ouvir. Meu nome é Janaína Souza, eu sou capoeirista, treino no Malocão do DCR com o professor Márcio Akira. Minha pergunta vai para a professora Marcela, da Irmandade Negra. Um dos principais mestres da capoeira no Brasil, o mestre Pastinha, afirmava que o capoeirista não é aquele que sabe movimentar o corpo, e sim aquele que deixa movimentar a alma. E você, Marcela, sabe fazer isso muito bem porque você usa a capoeira como educação para as crianças. Eu quero saber, além do seu trabalho aqui na capital, você também trabalha no interior com as crianças, levando a educação por meio da capoeira? Inclusive, foi a Janaína que sugeriu o tema desse programa aqui para a gente. Muito obrigada, Janaína, pela sua contribuição. Então, professora Marcela, além do trabalho social aqui na capital, aqui em Boa Vista, nos bairros, também é realizado um trabalho no interior? Sim, a gente desenvolve a capoeira tanto aqui na cidade, no Monte das Oliveiras e também no Senado do Hélio Campos, como também no município do Amajari. A gente desenvolve também o projeto lá. O ano todo a gente vai desenvolvendo esse projeto. Em novembro é que a gente faz a culminância com o batizado da criançada, com a formatura de alguns professores. e é isso. A gente vai desenvolvendo tanto aqui como em outros municípios. Fala um pouco mais sobre o projeto. Como ele surgiu? Quantas crianças já foram atendidas desde então? Então, o projeto surgiu há cinco, seis anos, acredito, quando a gente era de um antigo grupo, resolveu montar o nosso próprio grupo. Aí eu já tinha uma... essa ideia de desenvolver o projeto somente com as crianças, porque o grupo em si já tem um projeto que a gente desenvolve, que é o projeto do mestre, que é Educação em Roda, a gente já vem desenvolvendo esse projeto. Só que, quando a gente saiu do grupo e foi montar a Irmandade Negra, eu vi que tive a oportunidade de estar desenvolvendo esse, que é o Movimento de Capoeira Infantil, que é o Iecamujerê. A gente já atendeu... Eu acredito que mais de 100 crianças, atualmente, a gente já atendeu crianças de... Vamos dizer assim, de dois a jovens e adultos. Então, desde pequenininho já pode participar. Desde pequenininho a gente vem atingindo essa população. Hoje, na Capoeira, eu tenho familiares que praticam. É por isso que eu digo que a Capoeira é uma extensão da minha família, porque eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho mães, eu tenho famílias que entregam o seu bem maior que seus filhos. E entregam assim para a gente ser padrinho, ser madrinha. Eu tenho hoje uma pequenininha que é a minha afilhada, a Cerolinha, vamos dizer assim, porque na Capoeira a gente tem apelido. Então, é isso. A gente tenta atingir o máximo que a gente pode. Eu não sou somente professora de Capoeira em si, eu também sou formada, sou pedagoga. Eu sou formada, eu sou pós-graduada em educação especial. Então, o conhecimento que eu já absorvei, que eu já aprendi, eu tento passar para os meus alunos a ser pessoas melhores, não somente a prática da Capoeira, mas ser cidadão é eficiente na vida, porque a vida em si, quando você não dá um retorno, a vida às vezes é cruel. E quando tem crianças que não sabem como viver essa vida, para elas fica bem mais difícil. Então, a Capoeira, ela entra como desenvolver cidadãos respeitosos, como respeitar o próximo, como ser crianças melhores, como saber viver a vida a cada momento, a cada dia. Que maravilha. A filosofia de vida da Capoeira é linda. É um projeto de vida. E eu queria complementar, trazendo para a nossa roda, para essa grande roda, a dimensão da espiritualidade, porque a espiritualidade, ela independe de uma religião específica, mas a Capoeira, quando a gente fala aqui dessa relação entre o corpo e a alma, a gente, sem dúvida nenhuma, está falando da dimensão da espiritualidade, que, aliás, é um tema que também merece a nossa atenção, que a gente ainda conversa muito pouco sobre isso na nossa vida cotidiana, dentro das escolas, dentro das universidades, mas como essa dimensão espiritual vai perpassando esses saberes ancestrais. Aliás, falar de Capoeira é falar de espiritualidade e, sem dúvidas, de ancestralidade. A gente está num berço aqui na terra de Macunaima, no estado de Roraima, no extremo norte do Brasil, em que a nossa ancestralidade fica evidente. É muito interessante revisitar isso de forma a pensar isso na relação com a cultura brasileira de forma geral. É importante destacar também que a Capoeira, pela sua própria origem, também está muito vinculada às religiões de matriz africana. E isso também traz essa carga de preconceito que acompanha a Capoeira ao longo da história. E muitos preconceitos são reproduzidos por falta de conhecimento, por ignorância, no sentido que, às vezes, o estranhamento, se a gente conseguir deslocar, acho que a Marcela traz a experiência dela na pedagogia, nos seus estudos, na sua atuação, a gente desloca. E o estranho se torna justamente o acréscimo de uma informação nova, de uma nova produção de conhecimento que é feita. Então, o que nós fazemos com o estranhamento? O estranhamento pode ser a porta de entrada para um novo aprendizado. E eu acredito muito nisso. Verdade. Falando em conhecimento, informação, a Capoeira é um patrimônio brasileiro, não é, Marcela? E você trouxe um livro aqui, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, por favor. Esse livro, eu gostaria de, inclusive, aproveitar esse momento do programa para agradecer ao professor Akira, que foi um dos organizadores. E esse livro traz um pouco da história da capoeira no estado de Roraima. E eu, como sou do Rio de Janeiro, cheguei bem recente no estado, ele foi de grande valia para mim no sentido de aprendizado mesmo, de ouvir um pouco essas vozes desses mestres que vêm compartilhando os seus saberes, as suas experiências de vida e que vão também apropriando de novos lugares físicos e não físicos, vamos dizer assim, para partilhar os seus conhecimentos. Então, fica também como dica, como recomendação para quem quiser aprofundar um pouco mais nos seus estudos e leituras. Então, onde é que a gente pode adquirir esse livro, Marcela? Olha, ele está disponível para leitura e estudo no nosso laboratório de ensino de história dentro da Universidade Federal de Roraima, que fica situado no núcleo de documentação histórica. Então, lá vocês podem acessar, podem folhear, podem levar para casa para fazer a leitura e depois nos devolvam, porque faz parte do acervo e outras pessoas podem também consultar. Marcela Silva conhece o livro, obviamente. eu conheço, eu conheço o livro e os personagens de dentro do livro também. São mestres, professores, importantíssimos para a história da capoeira aqui de Roraima. Esse é o volume 1 e o volume 2 já está em processo. que maravilha! Tanto o volume 2 como o primeiro filme da capoeira do estado de Roraima também está em processo. E é isso, o livro também fica para a verificação no Centro de Capoeira da Universidade Federal. Ai, que maravilha! Então, esse livro é muito importante não só para o estado, mas para a história da capoeira daqui do nosso município, do nosso estado, porque aí conta a história de como grandes mestres que estão aqui iniciaram e se desenvolveram. e eu acredito que futuramente vai ter mais mulheres como personagens principais do livro. Que maravilha! Oxalá que assim seja! Eu senti falta, acho muito importante essa presença feminina que tende a crescer cada vez mais. Oxalá que no volume 2 e no filme apareçam os personagens femininos. Que legal! Vamos ficar espertos e esperar o próximo volume e esse vídeo que está sendo produzido sobre a capoeira aqui em Roraima. A gente vai a mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Voltamos com o programa Tetas e Tretas. Hoje conversamos sobre capoeira que foi reconhecida pela Unesco em 2014 como patrimônio cultural e material da humanidade. Nossas convidadas são a professora de capoeira Marcela Silva e a professora historiadora Marcela Albanho. E Marcela Silva, a capoeira, ela é uma aliada no combate às opressões contra as mulheres e sobretudo contra as mulheres negras? Sim. na capoeira, ela não tem distinção de raça, de cor, de crença. A capoeira é livre para qualquer pessoa que quiser conhecê-la e quiser praticá-la. A capoeira é livre. A capoeira vem quebrar o preconceito que a sociedade tem em si de que a mulher é a que fica em casa cuidando dos filhos. A capoeira traz como a mulher pode estar em qualquer lugar. ela pode ser a professora, ela pode ser a monitora e pode até mesmo ser a mestre. Ela pode estar comandando a roda, ela pode estar cantando, fazendo a musicalidade e até mesmo ela pode estar auxiliando o seu próprio mestre. Que maravilha! Capoeira é liberdade, não é, Marcela Albanho? Com certeza. E há uma potência muito grande para a gente trazer isso para os estudantes, para as pessoas interessadas nas práticas culturais de forma geral. E eu até também estudando para o nosso encontro de hoje, eu tinha justamente anotado algo nesse sentido de que, assim como a gente fala de Áfricas no plural, a gente também deve falar da capoeira no plural, justamente porque ela é esse todo, é esse coletivo, é essa ancestralidade que representa as várias forças, inclusive, em diálogo com as próprias forças da natureza, em que muitos dos seus movimentos, dos golpes, fazem referência, os próprios nomes fazem referência também à natureza. Então, eu acho que é uma grande reverência e é um ponto, se a gente for pensar de maneira geral, que a gente pode remeter também. Fala para a gente alguns nomes desses golpes. bom, tem vários, tem o martelo, tem o pinho de mão, tem o parafuso, são vários golpes que a capoeira em si, ela tem. Os ouvintes, telespectadores são curiosos, aí acho que, ó, o grupo de capoeira da universidade vai, tem muita gente querendo participar, né? Os não adeptos. Eu já estou curiosa para ir lá. E, Marcella Albani, a mulher negra, ela também foi muito invisibilizada na própria história, né? Tem poucos registros delas, da sua participação no jogo. Sim, e isso também é uma representação geral. Eu, por exemplo, como sou muito noveleira, eu trago para os nossos telespectadores pensarem isso junto com a gente. Qual é o papel que foi atribuído majoritariamente à mulher negra? Empregada doméstica. Mas será que a mulher negra ocupa, qual é o lugar que ela pode ocupar? Como a minha chará colocou, é o lugar que ela quiser. Então, acho que a importância desse programa, por exemplo, é de chamar atenção para isso, de romper esses estereótipos, essa visão única e que é perversa também. E aí eu lembro de uma altura que eu gosto muito, que é a Chimamanda Ditch, que ela fala dos perigos da história única. Então, é preciso ampliar o olhar, é preciso também, por exemplo, trabalhar com a musicalidade na sala de aula, com as letras das músicas de capoeira. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício do sentir. Quando você entra na roda, você fecha seu olho e você vai sendo embalada pela aquela musicalidade, pela potência daquelas letras. Então, eu gosto, por exemplo, de pensar sobre a história de Tereza de Benguela, que traz para a gente a resistência da mulher quilombola. Então, é muito interessante, se vocês puderem, quiserem e puderem, procurarem essas letras na internet, facilmente a gente encontra e analisar, criticamente, com pensamento crítico, com pensamento criativo também, da potência disso. E reflexivo, sem dúvidas. E, Marcela Silva, apesar de ser originalmente uma manifestação nascida entre os negros escravizados como forma de resistência, a capoeira tem passado por um processo de perda das referências africanas? Não, porque a capoeira precisa, ela necessita dessa ancestralidade. Quando se é montada uma roda de capoeira, a primeira coisa que se inicia é o ritual. É o cântico, é a música, é todo o movimento em si que está girando na grande roda é em cima da musicalidade, a musicalidade ela fica em cima dessa ancestralidade, é do o que aconteceu, é de todo o acontecimento daquele momento é que vem trazendo toda essa musicalidade e a ancestralidade dos negros. É a referência, né? É a referência. Não tem como. Faz esse resgate, na verdade, né? Eu me lembro muito da figura do Grier, que na história da África é responsável pela memória, aqueles saberes, aquele conhecimento que vai se passando também através dessa oralidade. E na roda a gente vê muito isso, os mestres, a referência a quem nos precedeu, ao saber da experiência, que vai sendo também ensinado nessa grande roda, né? Não é só uma dimensão intelectual, mas também é algo que toca pelo coração, pelos sentimentos, pelas emoções. Muito interessante. E, Marcela, conta pra gente sobre essa tua experiência, né? Você que começou a praticar, a gente pode dizer, recentemente, né? Há pouco mais de um ano e meio, a capoeira no projeto de extensão aqui da universidade, que você mencionou, que é coordenado pelo professor Márcio Akira. Conta um pouco sobre essa experiência e fala sobre a importância de se ter a capoeira nas escolas e nas universidades, pra além da sala de aula, pra além dessas leis que obrigam, né? o ensino em sala de aula. A experiência dentro da universidade tem sido de cura. Eu acho que essa é outra palavra-chave pro nosso encontro de hoje. São tempos de cura. Eu tenho repetido isso pros meus alunos algumas vezes. Principalmente depois de um período pós-pandemia, né? Verdade. Ela é uma possibilidade de cura por meio de tudo isso que a gente conversou, de espiritualidade, de musicalidade, de encontro de pessoas, de você conhecer histórias de pessoas, de você também trabalhar o corpo físico, que é importante, né? A capoeira, ela puxa bastante da gente, ela nos ensina a alongar o nosso corpo, a resistir e, principalmente, como a gente falou lá no início, a gingar. Todos nós precisamos aprender a gingar na vida, porque passamos por desafios, por situações, já que a gente está na Amazônia, de banzeiros, né? Pra quem está nos ouvindo, os banzeiros, aquelas situações em que a gente precisa ter essa ginga pra aprender a lidar, pra aprender a ultrapassar e superar muitos desafios, né? Como você colocou, o desafio da pandemia, em que muitos de nós perdemos entes queridos, amigos, são momentos de dor também. Então, a gente recorre à própria história da capoeira pra aprender algo, pra se fortalecer. Então, essa experiência na universidade tem sido uma oportunidade de cura, em que a gente trabalha muito com a planejando aula, né? Com reuniões e aquele momento da roda é um momento em que a gente pausa, em que a gente realinha e que a gente trabalha também as nossas energias. Tem sido uma oportunidade de cura. Maravilha. Pois é. E, Marcela? Vai perguntar pra Marcela? Eu tenho uma pergunta também. Vai lá. Eu quero saber isso, né? A Marcela que fala da capoeira com tanto amor, tanta dedicação. E eu queria saber de que forma a capoeira te cura também. Ela cura do estresse, vamos dizer assim. Primeiro. É, primeiro ela trabalha o psicológico, o seu mental. E no momento que você está no ritual da capoeira, ela trabalha toda a parte mental sua. Se você está num momento não legal, a capoeira traz todo esse descanso pra você. Você esquece de todos os problemas, mas, quando você está na roda, aquilo lá acaba. Você pode estar sentindo várias dores, mas, a partir do momento que começa o ritual da capoeira, parece que é a cura. Você não sente mais nada. Você está envolvido naquele momento, somente. E, quando a gente fala da sala de aula, que foi também a questão de vocês, tanto a capoeira como o conteúdo, que pode ser um conteúdo da minha aula, como essa filosofia de vida que a gente conversou, como uma possibilidade, uma lente por meio da qual você enxerga o mundo, da solidariedade, da grande roda. eu sempre cito a figura da Lia de Itamaracá, que é uma das maiores cirandeiras do Brasil, em que, na ciranda, a gente aprende também esse movimento da roda, em que a gente se dá as mãos e vai nessa cadência, nesse coletivo, nessa coletividade. Então, a roda da capoeira é uma metáfora também interessante para a gente pensar esse mundo que a gente sonha, esse mundo que a gente deseja, de um mundo de transformação, de luta, mas em que a gente pode exercitar a generosidade um com o outro ou uma com a outra, já que estamos aqui focando nessa sensibilidade, nessa força do feminino. E, também, por último, eu queria trazer para a gente pensar a ideia das frestas, das brechas. Muitas coisas a gente não vai conseguir transformar, mas outras estão, sim, ao nosso alcance. Então, essa ideia das brechas, das frestas, eu aprendi como historiador que é o Luiz Antônio Simas, autor do livro O Corpo Encantado das Ruas, em que ele fala sobre isso. Às vezes, é naquela fresta que nasce uma flor. Olha como isso é poético, como isso dá sentido para a nossa prática profissional, para as nossas práticas na vida, na família, no trabalho, nas várias esferas que nós frequentamos. Então, essas frestas, essas brechas, elas são indicadoras de caminhos que a gente pode seguir ou para citar outra autora que é a Bel Rux, quando ela fala da transgressão, dessas políticas de transgredir, de subverter, de ir além, de transformar por meio da resistência. É, muito interessante. E aí, quem está nos acompanhando na rádio, na TV, já pega esses autores para se aprofundar no assunto. para a gente estudar, para a gente ler. Hoje, na internet, a gente encontra muitos materiais audiovisuais também bacanas que vão nos ajudando a ampliar os nossos conhecimentos e o nosso repertório de vida também. Muito interessante. Marcela, fala para quem está acompanhando, quem quiser conhecer o projeto, como é que faz. Bom, o projeto tem um núcleo no Monte das Oliveiras, é um projeto que não se é cobrado mensalidade, é para a população, para a comunidade em si, quem quiser participar. Ele fica no Monte das Oliveiras, ao lado da Igreja Freigalvão, número 13. Aí, quem quiser conhecer, quem quiser participar, nós estamos lá. Quando alguém vai, eu já digo logo, é muito simples. Estamos lá iniciando, mas eu acredito que futuramente a gente vai finalizar, vai estar terminado. E é isso, como a professora Marcela falou, a mulher na roda, ela é como se fosse essas flores para embelezar todo aquele momento, todo aquele ritual de ancestralidade que está acontecendo. Que maravilha. Bom, meninas, o nosso tempo é curto, o programa já está chegando ao final, mas a gente quer agradecer imensamente a presença de vocês para falar desse tema tão lindo, importante, capoeira é vida, né? E Marcela Albani, muito obrigada pela tua presença, viu? Eu agradeço muitíssimo e eu queria dedicar a fala de hoje para a minha sobrinha, Isadora Albani, que é uma capoeirista jovem, bem menina, seis aninhos ainda, mas já mostra essa força, essa resistência da mulher, da ginga, da necessidade, da criatividade para encarar a vida. Então, queria dedicar com muito afeto para a Isadora Albani. Beijo, Isadora. Muito obrigada. Beijo, Isadora. Marcela Silva, muito obrigada também pela sua participação aqui no Tetas e Tretas. Eu que agradeço, como falei no início. É muito importante a mulher, ela vir ganhando esse espaço. Antes, masculino, masculino, vamos dizer assim, a mulher vem ganhando cada vez mais esse espaço para mostrar realmente que a mulher é força, a mulher é forte e ela pode estar, sim, em qualquer local que ela quiser. Eu posso dizer por mim. Eu sou totalmente fora de padrão, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que eu não posso estar lá. Ao contrário, eu posso estar lá, sim, quando eu quiser, sim, e qualquer pessoa pode também fazer isso por si mesma. E muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, menina. Parabéns a vocês, mulheres que estão liderando esse programa belíssimo e necessário. Obrigada. Parabéns a nós. E você vai ficar aí olhando a roda de capoeira com a Irmandade Negra, com mestre de papel, chaveirinho, chiclete e formiga. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto